Oi pessoal, tudo bem? Vou mostrar pra vocês a receita de um camarão na moranga. Escolho uma moranga bem bonita. Eu limpei, tirei toda a semente dela, levei no micro-ondas por 25 minutos, até ela ficar bem molinha. Depois, com os camarões selecionados, bem graúdo, eu temperei com alho desidratado, sal e pimenta do reino. Deixei marinando. Tirei toda a polpa da moranga, tá? Com uma colherzinha, bem devagarzinho, pra não machucar a casca e reservei. Levei no fogo azeite, os camarões, dei aquela salteada neles. Eles soltaram um pouquinho de água, mas não tem problema, eu vou usar depois. Fritei um pouquinho de alho, cebola, coloquei uma pimentinha e tomate. Fiz um refogadinho. Acrescentei a polpa da abóbora, aquele caldo do camarão e fui experimentando o sal, pra ver como que tava o tempero. Coloquei os camarões já salteados e fervi um pouquinho. Acrescentei um creme de leite, desse de caixinha e requeijão cremoso. Esse era bem espesso, parecia um catupiry, da marca Crioulo. Gostei bastante, primeira vez que eu usei. Coloquei o recheio dentro da moranga, bem caprichado. E levei ao forno por mais uns 30 minutos. Olha que delícia! Espero que tenham gostado, pessoal. Dá um like aí no vídeo, se inscreva no nosso canal e fique atento a novos vídeos, tá bom? Beijo!